Na Maison Sidney Volpe, você encontra ótimos looks quando o assunto é festa. Música 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 O brilho está em quase todas as peças, pois a regra para esse fim de ano é brilhar. Música Assim eles aparecem de todas as formas, paetes, texturas, cristais, pedrarias e bordados. Música Valem em todas as versões, brilhantes, foscos, de uma cor só ou multicoloridos, pequenos ou grandes, redondos, quadrados ou retangulares. Música Música Para as mais românticas, saias rodadas e babados com aplicação de rendas e flores. Música 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 Música